Música Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por sua sintonia. Minha bênção e as minhas orações a vocês que nos acompanham. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão e saudando também nossa mãe Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, que a luz do vosso Espírito nos ajude a acolher e a viver os frutos, como São Paulo nos ensina, de amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio de si. Que o vosso Santo Espírito nos conduza à santidade. Dai também, Senhor, saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água, a criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Amém.